e olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos de cobre estamos aqui iniciando mais um vídeo estamos iniciando mais um vídeo lá vem o carro e mais atrás será o que que vem parece que vem roncando para pular coisas boas né olha só lá vem chegando olha só chegando a nossa amiga Henrique Poço bota para moer meu filho vamos botar para moer já já fazer o posto da nossa amiga Dona Claudiane bom dia meu amigo como é que você tá tá bem tudo na santa paz um poço para essa senhora é isso mesmo como é que tá a senhora a benção de Deus daqui a pouco a gente vai fazer um poço aqui com muita água com muita água né Henrique fé em Deus eita na permissão de Deus e hoje perto tem chuva de novo viu Henrique fé em Deus a água no poço e a água no céu é isso aí as máquinas estão chegando as máquinas chegando olha só e preparar os corações e preparar os coração é e a água e a carne assando né Fátima é chegando e a carne assando meu amigo negão como é que tá meu amigo bom dia bom dia bom dia bora encostar bora encostar chegando para fazer mais um poço fazer mais um poço as máquinas chegaram viu olha lá o nosso amigo é Henrique tá caçando ali uns gás de mato para procurar água vamos ver vamos ver lá vamos ver como é que vai ser as minas tudo olhando tudo admirado viu o seu Sebastião como é que tá seu Sebastião tudo bem a nossa amiga daquele dia disse que já queria ir para esse lado de cá pode ser já caçar água as minas vão caçar água olha só bora procurar ver como é que procura essa água bora ver todo mundo aqui bora bora lá ver lá como é que é vai ser em qualquer lugar esse aí é que escolhe não não vou dizer nada ué isso aí até quebrou até o gás viu vixi maria vixi maria e esse você acha que é aí e se subir mais para lá aí é um lugar bom é Henrique olha dona credida pode procurar ali rio e aí 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 e já já vamos botar para moer e aí 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 aonde é e aí e aí e aí e aí e aí Isso aí está quebrando até o gás, é verdade isso aí, é? Olha aqui como é que ele está fazendo aqui a mina, hein? Esse aqui quebra até o gás, já quebrou duas vezes aqui, olha só para vocês verem. Olha, olha. Chega assim, ele está se tremendo, tenta subir o gás e o gás está dizendo que a água tem aí. Vamos aqui, viu? Está bom, Daniel Johnny? Demais, eu estou quietinho que quisermos. Está bom. Vocês viram como é que essa água, vocês viram, menina? Olha, olha, quebra até o gás, chega a quebrar o gás, olha só. Não sabia, eu converso. Você vê a força que ele bota para tentar suspender o gás e não consegue? Viu? Sim, agora. Pode ir, está bom. Está bom? Está bom. Um lugar muito bom aqui, um lugar muito bom. Muito bom aqui, viu? Muito bom, fica um lugarzinho bem. Pois é, planozinho aqui. Eita, nossas amigas, vocês agora estão batendo palmas, viu? De saber que está dando tudo certo. Demais, bem-vindo. Bora lá, meu bem, bora lá, meu bem. Vamos botar para moer, viu? Vamos botar para moer, vamos botar para moer. Vou para minha cozinha, viu? Olha, a dona Credinha está aperreada demais fazendo almoço, viu? Vou para a cozinha, viu? Oi, com a vontade, a gente volta para minha cozinha, que já não é muito. Vem, senhora. Olha, olha. A barriga está rocando. A barriga já está rocando já, negão? Está rocando, eu acho que... É isso aí. O que você acha do lugar do poço? Está bom, seu Sebastião? Está bom, está bom. Está bom, né? Está bom. Está bom. Um lugar bom, porque aqui fica viável, viu? Raga para lá, se um dia... Uma hora você quiser também jogar água no... Raga para lá, está bom. Boa também, você entendeu? Bora, meu velho amigo pequeno. Bora para a maior obra do Chiquinho. Mais a obra do canal, o canal Chico Coeb, viu? É, Chico Coeb, mas... Faz um benefício para as pessoas que realmente precisam, né? Exatamente. Seguindo para o nosso amigo Chico Coeb, né? Através das pessoas que ajudam, né? O canal, né? Através das pessoas que ajudam, exatamente. E fez os poços por nós. Henrique Paulino. A gente tem que agradecer e a gente faz repartes, né? Henrique Paulino, né? Henrique Paulino Poços, né? Henrique Paulino Poços. Poços. Você tem algum telefone de contato? Você pode falar aqui. É 981-045661. Se quiser furar seu poço aí na sua região, a gente indica porque já furou vários poços. Sabe que tem qualidade, né? Porque às vezes não é só furar o poço, né? Precisa ter a qualidade realmente da água, né? É, exatamente. Porque também tem aquele negócio de revestir a parede do poço. Tem que ter muito cuidado com isso, viu? Muitas pessoas já tomaram vários prejuízos porque depois os poços fizeram barreira, né? Mas só tem que agradecer pela população de conferência. E aí? 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 Pois é isso aí, meus amigos. Isso aqui foi só o vídeo de começar de achar água. Agora a gente vai já convidar você para assistir o vídeo das 18 horas, que é o vídeo da cavação do poço. A gente vai ver como é que vai ser, como é que vai dar certo. Fica aqui na torcida. Já convidar você para assistir o vídeo agora das 18 horas, que é o vídeo da cavação do poço. Eita! Que maravilha! Que maravilha! E a carne está assando com a fátima que está assando a carne, viu? Ih, bebendo água, né? É. E está suada, viu? Na beira do fogo, hein? No sol e na beira do fogo. Cristina, tudo bem, Cristina? Tudo. Valeu, meus amigos! E breve mais vídeo!